Olha, uma guarnição comandada pelo sargento Nathso recebeu uma informação, uma denúncia, que na praça da Coab, onde ficam os banheiros, estava tendo uma confusão e teria uma pessoa armada. A guarnição foi até o local e constatou que o Wanderson Nascimento estava com uma pistola, segundo informações de calibre 22 também, pega município de calibre 22, e ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia. Vamos mostrar aqui, com ele foi encontrada essa pistola aqui, como vocês podem observar, com o Wanderson Nascimento, trabalhador, tudo, a gente conhece ele como trabalhador, mas foi encontrado com essa arma aqui, aparentando estar embriagado também, olha aqui, vocês podem observar, essa pistola aqui, segundo uma pistola, e ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia, na cidade de Bacabal, eu tenho ele como uma pessoa trabalhadora, eu tenho um sítio que vende comida também, trabalha como vigilante também, em uma escola, e mais, estava com essa arma e se envolveu nessa confusão lá na Coab. Ainda aqui na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o Sargento Nascimento, que falou a respeito dessa confusão que deu na condução do Wanderson, que é conhecido aqui na cidade, eu tenho ele como trabalhador também, trabalha vigilante, tudo mais, foi apresentado com essa arma. Ainda aqui na cidade, eu tenho ele como uma pessoa trabalhadora, eu tenho ele como uma pessoa, 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 eu tenho ele Nós estávamos nas proximidades ali do Barra do Raí, na Coab, na Praça da Coab e quando fomos acionados pelos próprios indivíduos que estavam ali nas proximidades do Barra do Raí acredito que as pessoas estavam consumindo ali no Barra do Raí informando, pedindo nosso apoio imediatamente, pois no interior da Praça da Coab, onde ficam localizados os banheiros estava acontecendo uma briga em que um dos indivíduos estaria portando uma arma de fogo de imediato desembarcamos e encontramos realmente essa situação em que nós conseguimos primeiramente separar aquela briga e verificar que um dos indivíduos estava realmente já com uma arma de fogo em mãos, pronto de utilizá-la Em virtude disso, este indivíduo recebeu voz de prisão, foi conduzido e está sendo apresentado Ele chegou a relatar alguma coisa no momento em que se pegaram ele, essa arma, porque a confusão Ele chegou a relatar isso para você? É que no momento da abordagem, ele ficou tão surpreso e não acredito também que pelo seu estado de embriaguez Ele acabou querendo negar que a arma fosse sua, mesmo nós tendo encontrado na mão dele Ele alegra que a arma não era sua e também não confirma o motivo de ter iniciado aquela briga Fala do Sargento Nádson, o Sargento Nádson falou a respeito da condução desse jovem Por conta de uma confusão lá na Coab, lá na Praça da Coab E ele foi apresentado na Delegacia de Polícia e será ouvido pelo Delegado Protonista Repórter Rai Lima, para a TV Mearim Música